Quero, 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 colecionava. Mas de tocar junto mesmo foi a primeira vez e foi ótimo, assim, porque era uma coisa que a gente meio se cobrava também, né? De brincar, de ter tempo de se divertir. Acho que a gente até subverteu um pouquinho o especial. Como é que começa o tom? A vida não é filme, você não entendeu Ninguém foi ao seu quarto quando escureceu Sabendo o que passava no seu coração De que você fazia era certo ou não Esse especial, assim, permitiu que a gente colocasse todo mundo junto Dois baixos, duas guitarras, duas baterias E a sessão de metais, assim, os vocais e tudo E eu achei que foi uma experiência muito legal Eu acho que o Ligião Urbana e o Paralama do sucesso representam bem o rock nacional Infelizmente, eles fazem letras muito complexas, eu não consigo entender Eu tenho perguntado muito ao Macaco Tião, ele tem me explicado Eu juro que eu vou aprender Quando eu conseguir entender, eu vou aos shows deles Principalmente, gostaria muito de ter assistido o show do Ligião Urbana em Brasília Que eu acho que o rock and roll é isso É garra, é força, é luta E eu acho que o rock and roll é isso